Oi pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos mais uma vez ao canal hoje eu quero começar agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal porque o canal completou 10 mil inscritos graças a vocês todos que acompanham o canal meu muito obrigado todos que compartilham deixe seu joinha de uma maneira ou de outra está sempre interagindo com o canal meu muito obrigado para vocês na verdade eu comecei esse canal e nem esperava que eu ia conseguir chegar até aqui 10 mil inscritos pode parecer pouco para muitos mas para mim é bastante muitas pessoas e eu fico muito agradecida a todos vocês que estão me acompanhando e hoje eu trouxe para vocês como fazer trufas de coco essas trufas eu já fazia quando vendia vendia também outros sabores mas hoje eu trouxe a trufa de coco espero que vocês gostem da receita façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita mas antes quero deixar um recadinho da minha parceria com a consultora da Natura Aline Penteado e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções vamos para a receita então roda a vinheta nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite 50 gramas de coco ralado uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 400 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo e vamos começar fazendo o recheio da nossa trufa eu estou colocando aqui nessa panela uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite 50 gramas de coco pouco ralado e uma colher de sopa de manteiga ou margarina vou ligar o fogo deixar aqui no fogo baixo e vamos misturar bem e ficar mexendo aqui até que comece a engrossar assim que começar a engrossar nós vamos deixar aqui fervendo e mexendo ainda por mais ou menos uns 3 minutinhos até dar o ponto no nosso recheio o ponto do nosso recheio é esse quando está fazendo umas bolhas bem grande e a gente vira a panela e desgruda totalmente do fundo da panela esse é o ponto do nosso recheio para que fique bem cremoso o recheio a consistência dele enquanto ele está quente é um pouco líquida ainda mas depois de bem frio ele vai pegar mais consistência vou cobrir com um plástico ou com filme plástico bem rente ao recheio e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente e depois de frio o recheio nós vamos derreter o chocolate em banho-maria aqui eu peguei uma panela menor do que essa que está o nosso chocolate coloquei no fogo e deixei a água esquentar depois de quente coloquei aqui o chocolate observe que aqui fica bem vedado os cantinhos da panela porque não pode pingar água dentro do nosso chocolate senão ele desanda enquanto a água está quente aqui de vez em quando a gente vem e mexe um pouquinho até que derreta totalmente o chocolate se a água esfriar um pouquinho você acende o fogo baixo deixe esquentar mais um pouquinho essa água e depois desliga o fogo não precisa ficar com fogo direto ligado porque o chocolate vai derreter somente com o calor da água depois de totalmente derretido ficando assim bem lisinho nosso chocolate nós vamos fazer as casquinhas das nossas trufas de coco ou trufas de beijinho para tirar a panela aqui tire com cuidado e tem que secar bem aqui o fundo da vasilha onde está o chocolate porque onde a gente está trabalhando com chocolate não pode ter respingo de água aqui eu tenho o chocolate já derretido o meu recheio que já esfriou bem não esquecendo que tem que ser em temperatura ambiente para esfriar esse recheio e aqui eu tenho as embalagens onde eu vou embrulhar as minhas trufas essa aqui é a embalagem de trufa de beijinho ou trufa de coco é encontrada em lojas de produtos de festas para festas, confeitarias, assim e vamos precisar também dessas forminhas aqui ela é dividida em três partes a de cima essa aqui de silicone e essa outra parte de baixo onde vamos colocar o chocolate e vamos precisar também de um par de luvas é importante usar as luvas para que não fique as digitais na casquinha do chocolate então vamos começar agora a montar as nossas casquinhas eu vou usar primeiro essa parte de baixo da forminha e vou preencher de chocolate até essa marquinha aqui se passar um pouquinho da marquinha não tem problema mas não pode ser abaixo da marquinha porque senão vai faltar chocolate não vai dar certo a casquinha e aí vai ser preciso fazer de novo então você coloque até a marquinha preenchendo toda a forma lembrando vocês que se passar um pouquinho não tem problema depois a gente tira o excesso que ficar para fora da casquinha da casquinha aí eu bato um pouquinho para tirar o ar coloco a parte do meio que é essa aqui de silicone e depois eu venho com essa parte de cima encaixo aqui aqui eu pressiono no centro de cada casquinha para o chocolate subir até aqui a borda e preencher e depois é só virar a forma e aí pressionar e virar um pouquinho assim acabando de preencher toda a nossa casquinha olha bem para ver se não está falhada e aí é só levar no freezer por 4 minutinhos depois que está no freezer a casquinha vai ficar assim opaca e aí já é hora de tirar do freezer observe essa daqui ainda não está pronta quando ela está assim com essas partes ainda escuras é porque ela não desgrudou totalmente da forma então ela precisa ainda ficar na geladeira até ficar toda opaca aqui eu vou tirar aqui é só puxar a parte de cima ela sai facilmente e para tirar essa parte de silicone você segura aqui no meio da casquinha com cuidado não precisa apertar porque senão você quebra a casquinha e vem puxando assim para o centro aí essa parte de silicone sai facilmente lembrando vocês não pressiona o dedo o dedo é só para apoiar aqui no meio para poder puxar a parte de silicone aí esses pedaços de chocolate você pode colocar de volta aqui e derreter novamente uma dica muito importante não deixe as suas casquinhas no freezer por muito tempo assim que elas ficarem opacas já deve ser retiradas do freezer porque se você deixar muito tempo quando você for fazer as suas trufas as casquinhas vão começar a suar por fora na geladeira em média sete a oito minutos ficou opaca já pode tirar da geladeira ou do freezer a outra dica é sobre o recheio também deve ficar fora da geladeira porque se você deixar na geladeira e depois rechear as suas trufas elas vão suar por fora e aí fica aquele chocolate todo melado por fora então o recheio deve esfriar fora da geladeira agora nós vamos rechear olha aqui como que ficou o recheio está totalmente frio não pode estar morno nesse recheio porque se não assim que você colocar nas casquinhas elas vão começar a derreter então espere esfriar bem aqui eu costumo usar duas colherzinhas de café para facilitar colocar aqui na minha casquinha mas você pode estar também colocando esse recheio dentro de uma manga de confeitar um saco de confeitar e depois está recheando é bem prático fazer assim mas eu já acostumei fazer com a colherzinha então eu uso a colherzinha mesmo aqui eu preencho as minhas casquinhas eu costumava fazer e costumo fazer bem recheada coloco bastante depois eu cubro aqui com o chocolate colocando até cobrir toda ela senão ela fica vazando outra dica não deixe que o recheio fique pegando nas bordas da casquinha porque senão atrapalha o chocolate colar depois essa tampinha que a gente coloca ela não gruda direito se o recheio ficar para fora aí aqui é só dar uma viradinha e uma batidinha que aí vai preencher toda a trufa aonde está faltando um pouquinho eu dou uma batidinha assim e o chocolate desce mas se você perceber que está uma camada bem fininha está faltando chocolate é só você vir com um pouquinho mais de chocolate e colocar em cima olha aqui está faltando um pouquinho aí você vem com mais um pouquinho de chocolate coloca aqui em cima dá umas batidinhas para tirar as bolhas e ficar lisinho agora eu vou levar no freezer por uns dois a três minutinhos é bem rapidinho aqui a trufa já tirei do freezer agora eu viro aqui em cima da mesa para embalar as minhas trufas aqui ela desgruda facilmente é só virar ela já sai olha aqui como ficaram as trufas elas ficam bem bonitas nesse caso aqui eu não vou precisar nem cortar as bordas porque não ficou com bordas as minhas trufas geralmente eu fazia assim mas quando aparece essas beiradas aqui essas bordinhas você use uma tesoura uma faquinha bem afiada que seja só para você fazer com usar com as trufas o chocolate e você corta aqui essas beiradinhas tomando cuidado para não cortar demais e acabar fazendo um buraquinho e vazando recheio e agora para embalar é só você colocar bem no centro do papel se eu conseguir tirar aqui né um desgrudar um papelzinho consegui aí você dobra aqui metade do papel metade da trufa segura e aí depois vem com a outra metade por cima e dobra ajeita as pontinhas aqui para ficar certinha e aí depois é só virar as pontinhas no começo na hora de embrulhar as trufas a gente tem um pouquinho de dificuldade mas com o tempo a gente vai pegando prática e fica cada vez mais fácil de fazer se você for fazer para vender é necessário colocar aqui embaixo uma etiqueta com a data de fabricação e de validade vou mostrar aqui embrulhando novamente bem de pertinho coloquei a trufa bem aqui no centro do papel dobrei até o meio da trufa e trouxe o outro lado em cima ajeitei as pontas e você pode estar embrulhando um lado de cada vez se você achar mais fácil virando aqui e virando aqui do outro lado e sempre segurando para não ficar aberta as trufas a validade das trufas é de sete dias fora da geladeira mas eu fiz vários testes aqui em casa e quando eu vendia era garantido quinze dias fora da geladeira se bem manuseado sem contato com o recheio e seguindo todas as dicas aqui da receita espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus obrigado pela companhia e até o próximo vídeo tchau tchau